Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Vamos falar então mais sobre voracidade. Voracidade é um impulso muito destrutivo, porque a pessoa fica sempre sentindo que nada é suficiente. É como se ela fosse uma espécie de saco vazio, permanentemente faminta, insatisfeita, injustiçada muitas vezes, porque não tem o que deveria ter e tudo deveria ser diferente e ela deveria ter muito mais, muito mais, muito mais. E isso não é útil para ela, porque não faz ela tentar ir atrás das coisas, porque ela fica tão infeliz, se sentindo roubada, ou ninguém deu para ela o suficiente, que ela não consegue nem focar naquilo que ela poderia fazer para tentar conseguir mais mesmo. Como a gente pensa no caso da ambição que a gente já falou, por exemplo. A voracidade não é uma coisa que a pessoa escolha ter ou não ter. Meio que já vem com esta tendência. E isso deixa a situação bastante triste, muitas vezes, porque a pessoa não consegue sair do lugar, só querendo mais e mais e mais. Se uma outra pessoa tenta fornecer uma gratificação para a pessoa voraz, ela pode entrar numa tremenda fria, porque nunca vai ser suficiente.